Abertura Nosso programa hoje veio conhecer um pouco do navio Escola Sagres. E aqui o seu comandante vai nos falar um pouco dessa missão, que é dar uma volta ao mundo. É uma volta ao mundo, a quarta volta ao mundo do navio, desta vez com dois objetivos especiais. O primeiro tem a ver com as comemorações dos 500 anos da viagem de Fernando Magalhães, da primeira circunnavegação. O segundo, mais localizado no tempo, tem a ver com a participação do navio como Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Como começou essa viagem e após o Rio de Janeiro, o Brasil, quais são os próximos destinos? Muito bem, a viagem está no início, não é? Nós temos 372 dias de viagem pela frente. Hoje é o 38º, o número 38º e, portanto, diria que estamos ainda no começo. Até agora a viagem tem corrido de forma muito tranquila, com boas condições. Tem sido ótimo para, digamos, nós ainda estamos a preparar, ou acabado de preparar a viagem, que é uma viagem longa, e ficaram algumas coisas sempre para a última hora e, portanto, temos aproveitado para isso. Os meus próximos portos vamos continuar um pouco na Rota de Magalhães, portanto, depois da paragem simbólica, ou para simbolizar a paragem de Magalhães aqui a 13 de dezembro de 1519, nós iremos de seguida para o Rio da Plata, onde iremos escalar os portos de Montevideo e Buenos Aires. Falem-nos um pouco sobre a sua tripulação. A tripulação é uma tripulação de 142 pessoas e, portanto, é uma tripulação, diria, que não é muito comum comparativamente com navios mais modernos, porque tem uma média de idades para já muito mais baixa, e com ênfase grande no pessoal que tem que fazer a manobra das velas e do pano, e, portanto, dado que é um navio diferente, um navio especial, também acaba por a própria constituição da guarnição se refletir um pouco nisso, tendo talvez pessoal, menos pessoal da parte das armas e dos radares, e mais pessoal dedicado à própria marinharia e manobra de navegação do navio. O trabalho de vocês também é cumprir algumas missões? Nós, para além das duas missões, digamos, das duas tarefas grandes desta viagem, há sempre um conjunto de tarefas que estão sempre presentes nas viagens da Sagres, nomeadamente a questão de ser o navio escola, e, portanto, nós, a seu tempo, iremos embarcar cadetes da escola naval, que irão fazer, digamos, a componente prática daquilo que estão a aprender agora na sala de aula, aqui a bordo. A outra parte tem a ver com o que está a passar aqui hoje, que é a chamada Embaixada de Portugal, como há muitos anos que a Sagres tem feito esse serviço, digamos, na perspectiva de dar a conhecer o país, neste caso específico do dia de hoje, dar a conhecer um dos nossos parceiros para esta viagem, e, portanto, é, digamos, uma tarefa dupla, uma de navio escola, outra de Embaixada de Portugal, itinerante, claro. Comandante, primeiramente, muito obrigado por suceder o seu tempo, nos permitir mostrar um pouquinho para o nosso público brasileiro e os portugueses, que certamente sentem-se emocionados neste momento e homenageados, e parabéns por tudo que nós vimos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Assim é Portugal. Participando dos grandes eventos portugueses, a vereadora Tereza Berg, que é uma portuguesa de Viseu, mais um evento gostoso de oeiras, e deste navio que faz remerter muito ao passado. Olha, sem dúvida, estar aqui no navio Sagres é motivo, assim, de muita alegria, de muita satisfação, é voltar ao passado, não é? E ver uma apresentação tão bonita, falando de oeiras, a gente fica com inveja na nossa cidade do Rio de Janeiro, os eventos que estão sendo realizados ali, o crescimento, o PIB, imagina, 90% do PIB português, na verdade, vem das exportações. Eu fiquei encantada com o que aprendi aqui hoje, com um pouco de inveja. Mas aqui, Portugal, neste momento, e eu espero que sempre, a minha pátria oferece segurança, oferece segurança, que eu estou dizendo dupla segurança, inclusive segurança jurídica. Daí as empresas estarem indo investir em Portugal, e oeiras é realmente um exemplo desse crescimento, e eu estou, assim, muito feliz, muito feliz em ver o meu Portugal crescendo sempre, e queria que a minha cidade também crescesse junto. Essa política, eu assino embaixo, Tereza Berger. Obrigada, obrigada, foi um prazer, um prazer enorme. Muito sucesso, você é sucesso. Assim é Portugal. Este é o famoso pastel de nata, feito aqui pelos padeiros da Marinha. Parabéns. Obrigado. Vou provar um por vocês. É bom, Luiz Augusto? Ótimo. É bom, senhor Adão? Muito bom. E agora, o anfitrião dessa noite belíssima aqui no Rio de Janeiro, no navio Escola Sagres. É o vice-presidente da linda cidade de Oeiras, que para mim, particularmente, me toca muito, porque diversas vezes fui visitar um amigo. Mas o programa Assim é Portugal ainda não mostrou essa cidade que você está divulgando, e pela sua divulgação ali, podemos ver que Oeiras cresceu muito. Oeiras é um exemplo de transformação da comunidade, a partir da transformação do território das últimas três décadas. Oeiras passou de ser um subúrbio deprimido de Lisboa, como era, há cerca de 30 anos atrás, com 10% da população a viver em favela, que vocês chamam favela, nós chamamos bairros de barracas, para 30 anos depois termos já acabado com esses focos de pobreza no Conselho, e sermos hoje o Conselho mais desenvolvido em Portugal, com a mais elevada taxa de escolaridade, maior porcentagem de doutores, mestres e licenciados, maior rendimento per capita, maior taxa de segurança pública em cidade portuguesa, melhores indicadores de saúde. No fundo, o Conselho onde nós aqui estamos é melhor para viver, para trabalhar em Portugal. Muitos brasileiros, você sabe que já são mais de 140 mil brasileiros que vivem em Portugal, em Portugal, uma grande maioria ainda escolhe Lisboa, começam a nos dizer, até amigos próximos, que Lisboa já não suporta mais. Oeiras está muito longe de Lisboa? Não, oeiras é o nosso limite geográfico, é encostado a Lisboa. Quem conhece Portugal, o fim de Lisboa é ali na zona de Belém, logo a seguir a Belém, começa o Conselho do Eiras. O Conselho do Eiras prolonga-se, quem percorre a estrada junto ao mar, a estrada marginal, o Conselho do Eiras prolonga-se até o forte, aquele magnífico forte de São João da Barra, onde acaba o Conselho do Eiras, tem todo aquele território do Eiras, é encostado a Lisboa. Nós somos muito próximos de Lisboa, somos do centro da região de Lisboa, é o Conselho do Eiras. Então, a sua vinda ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a promoção de Oeiras, faz com que a gente imagine que Oeiras, está recebendo os brasileiros, seja para estudar, para investir, para viver, Oeiras oferece todas essas condições. Bom, Oeiras hoje tem mais de 100 nacionalidades a viver no nosso Conselho. Temos gente de todo o mundo vivendo lá, e naturalmente, se temos gente de todo o mundo, mais teremos condições para receber o nosso povo irmão. Eu falava há pouco na minha intervenção, que eu próprio nasci numa antiga colônia portuguesa em Angola, sou também filho do Império Português, como o Brasil, também nasce desse Império. Este maravilhoso país nasce também dessa experiência. Portanto, nós consideramos o Brasil o nosso povo irmão, e mais naturalmente, temos os braços abertos para os brasileiros virem conhecer o Conselho do Eiras. Fiquei muito feliz e agradecido pelo convite ao nosso programa. Agora vem você também. Também? Também, vem conhecer o Eiras. Vem. Então vamos conhecer, porque afinal, a senha é Portugal, compromisso marcado. Está fixado. Está? Obrigado. Um bocadinho, um bocadinho, custando. Ah? Este é o momento. Está em tudo ou não? Tudo. Ora, amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoas ilustres prestigiando esse evento, prestigiando, acima de tudo, Portugal, a cidade de Oeiras. E o deputado Otávio Leite veio aqui representar o alto governo do estado do Rio de Janeiro. Ele que sempre defendeu e defende o turismo. Eu sou fã do Otávio Leite. E gostaria que você falasse sobre o evento. Cada vez mais o Rio de Janeiro está se aproximando também de Portugal. Portugal é uma referência, né? E só um parêntese. Eu aqui estou não só por essas razões. O governador Witzel manda um grande abraço. Mas porque eu tenho do meu lado uma portuguesa. Minha mulher é portuguesa. Meus filhos também adquiriram a nacionalidade. Eu acho que essa relação tem que ser cada vez mais fortalecida. E é um espetáculo todo especial. No Sagres, né? Tivemos essa oportunidade de conhecer mais sobre o Oeiras. E aqui conversar sobre Portugal, sobre o destino, sobre a irmã-nação cada vez mais importante que a gente precisa consolidar entre Brasil e Portugal. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado, né? De todos, e autoridades, de pessoas que pensam Brasil e Portugal acima de tudo. Eu acho muito bacana isso. Doutor Alcídio Martins, que certamente mata um pouquinho das saudades, principalmente nessa embarcação, nesse navio Sagres. Ah, com certeza. Porque ele nos lembra a saga lusitana, não é? De muitos anos, aliás, muito bem referida no poema Mar Português, né? Que traduz, portanto, essa saga dos descobrimentos, dos quais Portugal foi pioneiro, participou. E esta escola de formação de marinheiros, que está a dar a volta ao mundo, nos dá o privilégio deste convívio, como há pouco referiu o nosso caríssimo Luzeda também, deputado Otávio Leite, que nos lembra, não só as nossas raízes, mas a nossa origem, e, sobretudo, desta armada, que hoje é menos expressiva, mas que bem exemplifica a saga lusitana, deste povo que deu ao mundo novos mundos, desta gente que se espalha pelas sete partidas e que tem a capacidade de fazer de cada terra a sua própria terra e de cada homem um seu irmão. E aqui nós estamos honrados pelo convívio, pela possibilidade de revermos o Eiras, onde estive há menos de um mês atrás, e, portanto, as matrizes dos valores que herdamos e que aqui, neste país-continente, se concretizam. Portanto, agradeço à Marinha de Guerra de Portugal, ao Conselho de Eiras, à diplomacia portuguesa e a todos aqueles que contribuíram para este extraordinário encontro, onde nós, mais uma vez, pudemos congraçar e relembrar estas raízes comuns que nos unem e que nos marcam de forma tão profunda. Eu agradeço a possibilidade de lhes dar esse testemunho de Luzida, de servo, de servidor da justiça, de amigo de tantos que aqui estiveram, como, que é exemplo, o deputado Otávio Leite, que há muitos anos também admiro e aplaudo e respeito profundamente a sua trajetória. Parabéns a todos nós. E se me permite, na esteira do raciocínio do eminente procurador Alcide, que é um homem máster do direito luso-brasileiro, no fundo, ao fim e a cabo, aqui no Sagres, eu diria, ousar dizer, navegar é preciso. Assim é Portugal, aqui no Rio de Janeiro.